O incêndio que declarou esta tarde na zona de Fernão Ferro está, segundo informações que temos, já na fase de rescaldo, mas eu penso que temos em direto o Comandante de Serra dos Bombeiros Vontários de Cacias para nos dar mais informações. Boa noite, Comandante de Serra. Boa noite. Adereço estar aqui em direto para noticiar das 22 horas da Rádio Guaía, então eu queria algumas informações. Aqui uma ligação com o telefone que eu não estou a ouvir nada. Vamos tentar resolver este problema, então. Comandante de Serra? Não sei se o Comandante de Serra dos Bombeiros Vontários de Cacias já nos está a ouvir, ele está no local do incêndio, em Fernão Ferro, o incêndio que declarou esta tarde, e que segundo informações que temos, estará já na fase de rescaldo. Era isso mesmo que eu ia perguntar ao Comandante de Serra. Boa noite, está-nos a ouvir agora? Não parece que por enquanto não é possível. Continuando com a informação, amanhã o Ministro das Obras Públicas vai fazer uma visita às obras em curso nos acessos norte a Lisboa, ocasião que Ferreira do Amaral aproveitar para anunciar as datas de abertura ao tráfego de troços da CRIO, CREL e da conclusão dos trabalhos de alargamento das terceiras vias no sublanço do Estádio Lisboa da Autoestrada 5. E agora vamos tentar mais uma vez, não é possível a ligação ao Comandante de Serra que está na zona de Fernão Ferro? Parece que não. De 4 a 18 de Julho em Almada, Festa 93, Festival Internacional de Teatro. Companhias de França, Espanha, Itália, Grécia, Angola, Moçambique e algumas das melhores companhias portuguesas. Uma organização da Câmara Municipal de Almada e da Companhia de Teatro de Almada. Uma promoção Rádio Bahia. Parece que é desta. Vamos tentar agora a ligação à zona onde está a ser feito o rescaldo, penso eu, do incêndio que deflagrou esta tarde em Fernão Ferro. Bom, o Ando de Serra dos Bombeiros Montares de Cacias, não sei se será possível agora. Boa noite. Bom, parece que de facto ainda não é desta. Fica então com a informação das farmácias de serviço para esta noite. Na moita está de serviço a farmácia Parque, no Montijo, a farmácia Moderna, quanto ao Conselho de Seixal, na zona de Amoracos, Pó e Fogoteiro, a farmácia Amoracraneiro, no Fogoteiro, zona de Seixal, Pai Pires, Arrentela e Torre da Marinha, a farmácia Ana Branco, no Seixal e na zona de Corroios, Miratejo e Valde Linhaços, a farmácia Bentolino, em Corroios. Agora são 22 horas 8 minutos, penso se fazem sinal que sim, já é possível falarmos com o comandante de Serra dos Bombeiros Montares de Cacias. Boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber, nós temos a informação de que o incêndio de fogo hoje tratado foi na zona de Filonfé e já estará em fase de rescaldo. Pode confirmar-nos isso? É correto. Qual foi a extensão deste incêndio? Olha, eu estimo isto entre 20 e 25 hectares. Portanto, podemos dizer que foi um incêndio de média extensão, era as informações que tínhamos aqui. Eu gostaria de saber, portanto, se este incêndio pôs em risco habitações ou vidas humanas, portanto, qual é que foi a área em si que o incêndio abrangeu? As vidas humanas não pôs, felizmente, não é? Sim. Mas habitações daqui à volta, não houve nenhuma que arderse, não deixámos a arder nenhuma habitação. Arderam mais três ou quatro anexos em madeira das recadações que havia e do resto não houve nada. É certo. E, entretanto, quais foram os meios que foram mobilizados para este incêndio? Nós temos a informação de 35 viaturas e 120 bombeiros. Pode confirmar-nos quais foram as recuperações que estejam... São duas zonas operacionais, zona de Setúbal Oeste e Setúbal Oeste. Na zona de Setúbal Oeste, são sete corpos-lombeiros e na zona de Setúbal Oeste, são cinco corpos-lombeiros. Podemos dizer, comandante Serra, que os meios foram suficientes. Como? Podemos dizer que os meios que foram mobilizados foram suficientes. Sim, sim, sim. E o incêndio está a controlado neste momento. Está, 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 está. Sim, sim. Há algum perigo de se reacender? Bom, isso é natural que... É natural que o vento, hoje é porque nós estamos todos ainda, nem quer sair daqui, não é? Claro, e as operações vão continuar ainda durante... Poder um tempo alto. Sim, pode fazer uma estimativa daqui a quanto tempo é que podemos dizer às pessoas que nos estão a ouvir que, de facto, já não há perigo nenhum de se reacender o incêndio. Isto é relativo, vai de uma hora e meia, duas horas. Certo, agradeço-lhe de ter estado aqui. Direto, connosco, na Rádio Adelina, neste Serviço Irativo de 2012. O Comandante de Serra dos Bombeiros Voltares de Cacias, uma das corporações que está em Firmão Ferro, onde esta tarde deflagou o incêndio. Está já na fase fiscal, tudo controlado e dentro de aproximadamente duas horas, talvez, poderemos dizer que já não há perigo de se reacender. O Comandante de Serra dos Bombeiros Voltares de Cacias O Comandante de Serra dos Bombeiros Voltares de Cacias, uma das corporações que está em um lugar de se reacender.